E aí pessoal sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 e vamos continuar nossa saga aqui com algumas dicas para vocês que acompanham o nosso canal. Bom, num vídeo anterior a gente mostrou aquele glitch aí de ficar com a grana preta aí, né? Então já que a gente tem dinheiro por que não fazer algumas alterações aí em nosso acampamento? A gente sabe que essa é a base das operações aqui da Ganga do Dutch e a gente precisa fazer umas alterações nele, umas melhorias. Tem melhorias aí que vão ser fundamentais para facilitar nossa vida aqui no jogo. A gente tem melhorias aí nas munições, melhorias na comida, né? Que é importante que você mantenha o seu personagem alimentado para que ele tenha mais resistência, para que as bases dele funcionem perfeitamente. Enfim, tem melhorias coisas aí no alojamento. A gente vai dar uma olhada agora nessas melhorias e para isso a gente vai ter que gastar dinheiro. Então vamos começar fazendo uma doação aí generosa para o nosso acampamento, beleza? Estamos aí fazendo a doação das nossas barras de ouro que podem ser vendidas, né? Como a gente mostrou no vídeo passado ou podem ser depositadas aí no cofrinho do nosso acampamento e aí a gente vai ter mais dinheiro para fazer as melhorias necessárias, tá? Com tanto dinheiro assim a gente pode deixar o acampamento sempre topado no máximo porque isso é bom. A gente vai ter, como eu tava falando, algumas melhorias para o nosso personagem que são importantes. Tá aí o livro de registro, as nossas doações aí. A gente tem um capanga bem generoso aí para o bando. Então vamos lá. Vamos começar aqui nossas melhorias. Essa melhoria aí é uma melhoria nos tônicos, aí na carroça que tem os tônicos disponíveis, remédio, que vai servir para dar uma melhorada nas nossas bases. A gente pode ir lá pegar esses tônicos, esses remédios e guardar na nossa bolsa. Vamos melhorar as acomodações do Dante, né? Porque com essa melhoria a gente vai incentivar aos outros membros da gangue a doar também. E vamos dar uma melhorada aí nas acomodações do acampamento. A gente deu uma melhorada aí na nossa própria acomodação. E aí tem uma das coisas mais importantes dessa melhoria que é aquele mapa. Através daquele mapa a gente vai poder fazer viagens rápidas, porque a gente sabe que é um saco ficar indo de um lugar para outro desse mapa sem a nossa velha MK2, sem os nossos caças que a gente tinha no GTA. Porque aqui a gente não tem nada disso, né? Aqui tudo é cavalo. Então a gente ter essa melhoria aí de andar pelo mapa mais rápido é muito bom. Tudo isso serve para motivar mais a gangue, para trazer melhoria nas armas e é bastante importante que a gente possa fazer essas melhorias no acampamento. Olha aí, essa melhoria aumentou a quantidade de munição disponível. Então a gente não precisa estar indo lá na cidade comprar munição, roubar munição fazendo saque. Enfim, tudo isso evita problemas mais na frente para a gente, né? Tem aí uma melhoria para os cavalos, uma melhoria para o galinheiro, que vai reforçar lá aquela canja, que a gente toma aquela canja fortificadora. E tem ali uma melhoria nas ferramentas para o trabalho em couro. Também é muito importante a gente conseguir fazer uma bolsa melhor para carregar mais itens. Enfim, quanto mais melhorias a gente puder fazer nesse acampamento, vai ser melhor para a gente. Aqui, nessa melhoria, a gente pode acessar mais rapidamente os cavalos que estão no estábulo. A melhoria aí na tenda do person. Bom, aí estão as melhorias que a gente fez no acampamento. Vamos lá dar uma olhada agora como é essa viagem rápida, que eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante a vocês aí no jogo. Vamos dar um corte aqui no vídeo e vamos para a viagem rápida. Bom, vamos ali do outro lado da carroça do nosso personagem. A gente vai encontrar um mapa. Está ali ele. E apertando o triângulo que a gente vai ter acesso a esse mapa. E aí a gente vai ter umas opções de locais para essa viagem rápida. No meu caso aqui apareceram apenas três. Eu creio que com o desenrolar da história irão aparecer mais locais para a gente fazer essa viagem rápida. Mas de toda forma, isso já é um grande avanço. É um grande ganho de tempo aí no jogo. Não preciso ir de cavalo até esses locais, o que demora bastante. E aí a gente clica no local escolhido. E aí tem essa cutscenezinha aí. E já já a gente vai aparecer no local que a gente quer. Bom pessoal, peço para vocês deixarem um like. Quem não for inscrito, se inscrever no canal. Ativar o sininho para as notificações. Estamos aí com essa série de vídeos sobre o Red Dead Redemption. Dá um trabalhão fazer esses vídeos. Então peço a vocês que divulguem o canal. Divulguem esses vídeos aí para o pessoal. Para que a gente se estimule a fazer cada vez mais vídeos de dicas aí para vocês. O foco aqui não é tanto gameplay. Porque muitos canais por aí já estão fazendo essas gameplays. Eu estou aqui focando mesmo em pegar umas dicas aqui do jogo. E passar para vocês. Para melhorar a gameplay de vocês. Então quem puder nos ajudar. Nos ajude aí a fortalecer o canal. E aí eu vou trazer cada vez mais vídeos para vocês. O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu e até mais.